Olá pessoal, eu sou a Gisele Bintian e eu estou aqui junto com a Grandene para dar meus parabéns e demonstrar meu apoio para o Projeto Tamar que está fazendo 30 anos. Durante esse tempo todo o Projeto Tamar conseguiu números incríveis de dar orgulho para todos nós. Já são 10 milhões de filhotes soltos ao mar e a partir de 2009 vão ser 1 milhão de filhotes soltos ao mar por ano. São 1.300 oportunidades de trabalho para a comunidade costeira. Parabéns pelos seus 30 anos. E eu ainda sei que tem muita coisa para fazer, mas eu tenho certeza que vocês vão continuar fazendo um trabalho maravilhoso e eu desejo toda a sorte do mundo para vocês. Então, um beijo e fiquem com Deus. Tchau.